Música Boa noite! Boa noite! A magia e o encanto do Natal como você nunca viu. Um musical de Natal encantador com as principais canções natalinas tradicionais em todo o mundo. No palco, brinquedos, duendes, Papai Noel e Estrela Cadente prometem emocionar e surpreender a todos. Combinando várias formas de arte para celebrar a magia do Natal. A inclusão de elementos como teatro, música, circo, ginástica artística e dança contribuem para a diversidade e o dinamismo do espetáculo. Com o cenário digital e sob a direção geral de Hugo Vitti, juntamente com a produção musical da Milazo Produções, o Natal de Encantos certamente proporcionará uma noite emocionante, repleta das principais canções natalinas, envolvendo o público com a atmosfera mágica e acolhedora dessa época. Natal de Encantos, ou musical, você confere a partir de agora. Música 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 Ai, 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 não, ai droga, 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 ah, ai, não, tanto de cartinhas que recebemos esse ano, hahaha, ai, eu não sei se vamos conseguir entregar Todos esses presentes Porque essa manhã Eu acordei E vi que o papai noel Oh Bill, responde pra mim Qual o maior vilão Da autoconfiança O Coringa Não Bill, esse aí é da Tinkerbell Não, do He-Man Não, do Batman, esse é do Batman O maior vilão e inimigo Da autoconfiança É o Dr. Octopus Ah é, agora eu acertei Oh Bill, esse daí é da Patrulha Canina Não é? É do Homem-Aranha, Bill O que eu estou querendo dizer É o Thanos Ah é, ele roubou a joia do tempo A joia da realidade A joia do poder Deixa eu terminar de falar, Bill O maior vilão e inimigo da autoconfiança É a negatividade É Durante centenas de milhares de anos Nós conseguimos, Bill Por que não haveríamos de conseguir agora? Por, 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 por Por que o papai noel sumiu? Ele não está mais presente? Não pode falar, imagina Ele não quis dizer isso não Não, não Na verdade O que ele quis dizer É que o papai noel Ainda vai fazer muitos presentes Não é, Bill? Não é, não Chega, Bill Ó, postura Nós temos muito o que fazer E o relógio não para Todos os seus postos de trabalho Para, anda Dá a linha no pipa Fica para o gato Pega descendo Viu aí, Bill? Como é que as coisas funcionam? É preciso ter pulso forte Para comandar uma empresa Agora, postura Vamos embora, Bill Cabeça erguida Estufa o peito Burja a barriga Levanta o queixo Desenrola Bate Joga de lado Eu estou brincando Não Apenas um olhar penetrante no horizonte O que é isso, Bill? Você vai assustar as pessoas desse jeito? Parece que você chupou tamarino com limão Ah, chefe Eu estou preocupado Como que vamos resgatar A magia do Natal Sem o Papai Noel? Bill Bill Você não pode falar desse jeito Você vai deixar todo mundo desesperado Bill Essa é uma época do ano Em que os sonhos se tornam realidade E a esperança se espalha Feito um presente precioso Para aqueles que acreditam Na magia do Natal Essas coisas simplesmente acontecem, Bill Você precisa apenas parar e ouvir Pare e ouça Ouviu o quê? Ouça, Bill Sempre alegre Te adoramos Deus de glória Deus de amor Nossos corações Te entregamos Sobre nós Tu vês brilhar Dissipando A tristeza Leva embora O temor A alegria A alegria A luz Invade Tua luz Vem brilhar Tua luz Vem brilhar Tua luz Vem brilhar Em nós A luz Hey Sempre alegre Te adoramos Deus de glória Deus de amor Nossos corações Nossos corações Cheio E entregamos Sobre nós Tu vês brilhar Dissipando A tristeza Leva embora Glória o temor A alegria A luz Invade Tua luz Deixa a Tua luz Vem brilhar Luz brilhar Cante meus coros Por poderos cantos Brilha com a luz Dança A onda da morte Reina em nós Com gratidão Com gratidão Eu vou cantar Com gratidão Eu vou cantar Pois Seu amor Está em mim Sobre mim Seja Meg Estirada Grande glória Deus de amor Nossos corações Cheio E entregamos Sobre nós Tu vês brilhar Dissipando A tristeza Leva embora O temor A alegria A alegria A luz Infame Tua luz Quero ver Tua glória Sobre nós Tua luz Eu preciso Luz brilhar E deixa a Tua luz Luz brilhar Luz brilhar Luz brilhar Música Se inscreva. Se inscreva. Temos um problema e é dos grandes. Caliandra, a minha supervisora mais que eficiente. Ai, que bondade sua, chefe. Não gostaria de se aproximar para tomar uma xícara de café? Não seria incômodo. De jeito nenhum, por favor, tenha bondade. Depois do senhor... Chefe, presta atenção. Eu identifiquei que aqui na nossa fábrica de brinquedos, os brinquedos... Os brinquedos, eles estão... Eu não entendi. É, os brinquedos... Eles estão... Oh, Caliandra, por favor, minha filha, diga logo de uma vez. Eles estão saindo com defeito. Por exemplo, as balarinas que foram feitas para dançar, elas estão cantando. Sim, mas ainda dançam? Não, só cantam. E também os carrinhos. Eles estão andando para trás. De ré? É, de ré. É claro. É claro que é para trás, se é de ré, não é verdade? Oh, meu Deus do céu. É. Ai, chefe. Ah, tá. Os soldadinhos, eles estão incontroláveis. Eles resolveram fazer malabarismos e contar piadas. Tá, Caliandra, mas aí até tem um lado positivo. Piada alegra, um ambiente, não é? Ah, 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 a última foi aquela do pavê. A do pavê? Divino pado eterno, não é? Essa é inadmissível. Socorro, socorro. Chefe, eu tenho uma notícia bombástica para dar. Os carrinhos estão andando para trás. Ah, não, não, tudo bem, a Caliandra já me informou. E não é só isso, chefe. As bonequinhas que dançam. Oh, Bill, eu já sei, ela... Elas só querem cantar agora. Oh, Bill. E tem mais? Eu. Os soldadinhos. Já. Resolveram? Estou. Contar piadas. Sabendo, Bill, eu já estou sabendo. A última foi a do pavê. Crê em Deus, vai. Essa é impossível de tolerar. Mas eu quero ver isso tudo com os meus próprios olhos. Me mostrem. Caliandra, por favor, tenha bondade. Agora vaza, Bill. Caliandra, por favor, tenha bondade. I don't want a last of Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents. Underneath the Christmas tree. I just want them on my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Oh, all I want for Christmas is you. I don't want a last of Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents. Underneath the Christmas tree. I don't need to hand my talking. There are parts that are ablaze. Tell the clouds to make me happy. Will it turn on Christmas day? I just want them on my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. And I just want them on my own. And I, I just want keep on waiting. Underneath the missus hall. How to make a list and tell me. To the north of so many. What an endless day I'm making. Will the memories and meet? I've been just one tonight. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Have yourself a merry little Christmas Have yourself a merry little Christmas Have yourself a merry Christmas Have yourself a merry Christmas Starts spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York There's vagabond shoes I look into this grave I do the very heart of it New York, New York I want to wake up In the city that lets sleep And fire king of the hills Top of the heap These are little chains I log into the spray I do a brand new start of it In old New York If I can't make a bet I'll make it anywhere It's up to you New York, New York New York, New York I want to wake up in the city I want to wake up in the city That left his fear And fire a number one Top of the list King of the hills A number one These little child I'm melting away I'm gonna make a brand new star Oh, man And love And love New York And Oh, look at that I'm gonna make it Anyway Come on Come to New York New York New York New York New York Olha Lá está ela A Estrela Mas calma Que pra falar com ela Nós temos que ser bem tranquilos E delicados Estrela Ai, não, Bill Eu acabei de falar Que a gente tem que ser tranquilos Delicados Ai, tá vendo, Bill? Olha Você bem que podia aprender Umas lições com a Caliandra A minha supervisora Mais que eficiente Oh, Estrela Não, não, não Gente Vamos fazer o seguinte Vamos deixar comigo Esse primeiro contato Tá, tá, tá Tá bom? Não Ai, Estrela Você tá tão linda Brilhosa Maravilhosa Desculpa Os meus amigos Eles não queriam Atrapalhar a sua paz Mas é que a gente Veio de um lugar Tão longe E tão frio E a gente precisa Tanto da sua ajuda Pra resgatar A magia do Natal Pra nossa fábrica De brinquedos A magia do Natal Amém. Regress, I've had a few, but then again to fear to mention, I did what I had to do, but I saw it through without exception. I played each other's course, each careful step along the highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I showed you, when I belonged more than I could chew. If you belong, when there was not, I yanked it up and spit it out, and put it on, and I stood now, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fear, my share of closing. And now, as tears subside, I'll state my case so amusing. To think I did all that, and may I say, but in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man, what has he got? And not himself, and he did not. Just say the things he could use. And not the words of the word who knew. Amém. 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 Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já vai ser porque escrevia mas o meu papai noel não tem Com certeza já morreu ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu o sino germeu a gente ficou feliz a rezar Papai noel vê se você tem a felicidade pra você me dar Hoje a noite é bela juntos eu e ela vamos a capela felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Oh, de Nobel Ai, 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 tá! E agora? Isso foi pior do que fazer trilha Ai, gente, chegamos! Esse aqui é o lugar que as pessoas vêm pra ter um dia feliz Arrasar a estrela! Nós não precisamos de um dia feliz Nós precisamos do Papai Noel Ele sim faria meu dia feliz Porque sem ele Eu não sou nada Só um pobre coitado Um Zé Ruela Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus a luz Ó Ó Fábio É o teu coração Que quiseste Que quiseste nascer Nosso irmão E nós todos Salvar E a nós todos Salvar Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Os pastores E os anjos Do céu Anunciando a chegada De Deus De Jesus De Jesus De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Aleluia Aleluia Quem sabe canta Aleluia Poderoso É o Senhor Poderoso Nosso Deus Aleluia Aleluia Santo 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 é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vocês três estão aí, meus ajudantes. Senhor Nick, que honra em tê-lo de volta, como foram as férias? Descansou bastante? Olha, tá bonitão, tomou até um bronzeadinho. Minhas férias foram ótimas, fazia tempo que eu não saía desse polo norte pra pegar um solzinho e olha, eu estava precisando. Bom, mas vamos ao que interessa, como estão as coisas aqui na fábrica? Calma, calma, deixa, isso é função minha. Seu papai, pai, bença pai, não, quer dizer, papai Noel, aqui, aqui, tá tudo... Tá tudo na mais, Santa Paz, tá tudo sob controle, é. Bom, devo supor que os presentes estão prontos e embalados pra que eu possa entregar certo. Ai, na verdade, na verdade, papai Noel, é que eu receio que esse ano não vai dar tempo de preparar e muito menos entregar todos os milhares de presentes. Eu já sabia, mas queria ouvir de vocês. Eu estava observando tudo pelas câmeras que eu instalei na fábrica e vi o caos que se instalou devido a minha ausência e também vi como agiram diante dos problemas. Eu, eu, eu assumo. Eu me desesperei. Eu não deveria ter me desesperado. É, 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 papai Noel, eu também, assim, às vezes eu ficava perdido, não sabia o que fazer. Eu, como gerente, eu me sinto mal, é. É, e eu também. Ah, para, você foi ótima, Caliandra. Meus filhos, vocês foram humanos, se lembraram dos meus ensinamentos e agiram da melhor forma, resgatando o amor ao leão e a magia do Natal nos corações dos nossos ajudantes. Vocês têm o coração puro como os corações das crianças. Não perderam a esperança e não desistiram. Oh, 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 oh. Está tudo certo. Ainda temos tempo. É só nos unirmos como vocês fizeram. E digo mais, vocês passaram no teste. Oh, 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 oh. Que legal. Agora vamos, meus ajudantes, vamos, vamos. Não podemos parar. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Andava o mundo pecador errante Até que o Cristo na terra apareça O mundo vive Nova esperança Em clara aurora A luz se ergueu Ajoelha e ouvir A voz dos anjos Natal Natal Nasceu O Redentor Natal Natal Nasceu O Redentor 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 Natal 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 O Redentor O Redentor O Redentor O Redentor O Redentor O Redentor Natal O Redentor Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed Jesus washed Sealed so way Oh, happy day Oh, happy day Vamos se alegrar Um dia feliz é poder sair de casa E saber que a gente tem uma festa linda dessa pra comemorar É ter alimento na mesa É ter família É ter saúde, é ter sucesso Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When tears is washed When tears is washed When tears is washed When my tears is washed When those were sins awake Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day It's a big heart To wash Fight and pray Fight and pray Can live with joy I see every, every day, every day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, Jesus was, see us away, oh, happy day, 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 yeah, yeah. Amor, Amor! 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 Amor, Amor!